Música Alô amigos do Premiere, a partir de agora acompanhamos a decisão da Taça Garabara em 2018 Taça Garabara, torneio tradicional, primeiro turno do campeonato carioca Chegamos ao jogo entre Boa Vista e Flamengo, são as duas melhores campanhas na fase de grupos O Flamengo liderou o seu grupo, o Boa Vista venceu o grupo dele O Flamengo sem nenhum problema bateu o Botafogo na semifinal E o Boa Vista passou um tremendo sufoco, empatou com o Bangu por 2x2 E o Boa Vista chegou a decisão Estamos aqui em Cariacica, temperatura de 28 graus Torcedor mandando mensagem, comendo uma pipoca E estádio cheio, que não vimos em todo o primeiro turno do campeonato carioca No estado do Rio de Janeiro, hoje temos o estádio cheio Saída do Boa Vista, Leandrão tocando para Júlio César Começa a decisão da Taça Garabara Valendo o título do primeiro turno no Rio de Janeiro, tentativa com o Leandrão É de muito longe, tem pancada Para você curtir de novo, soltou uma bomba reta Chutou no meio do gol, veja Felipe Gabriel, Leandrão, Eric Flores na entrada da grande área Lucas Eric Flores, bonita jogada, o chute A Vista não está com aquela postura passiva Que você geralmente espera de um confronto Dourado, domina na entrada da grande área Faz o toque, é para o Lucas Paquetá Batão de longe Tenso Carpegiani Pode ser um bom momento para o Flamengo no jogo aéreo O cruzamento, a bola vem na direção do Hever Hever toca Está valendo a jogada Heverton, mais um cruzamento Fica na entrada da pequena área, no bate-rebate Chego na cobrança Pode ser um bom momento, o Flamengo tem excelentes cabeceadores O Hever faz muito gol de cabeça, o cruzamento Olha o espaço que tem o Pará, o cruzamento, tentativa do Dourado E a finalização de Henrique Dourado sobre o gol René, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu Sai o cruzamento na direção do Rodolfo e do Hever Leandrão pediu bola, tem cruzamento na direção do Gustavo Ela cruzou a pequena área, lança perigoso Está aí o Leandrão, está pedindo descanteio Volta frontal, Diego, Diego, Rafael É escanteio para o Flamengo Está na sua melhor fase da carreira agora no Boa Vista É um jogador brasileiro, né Luiz? Está aí o Diego, começando com o juiz Acorda o torcedor do Flamengo em Cariacica Está 0x0, o cruzamento Tentativa de virada aqui, passou pelo Felipe Gabriel O Heverton toca na bola Everton Ribeiro, Paquetá para o Everton Ribeiro Está bonito, Everton bateu para fora Tem cruzamento para o Dourado Estava valendo, não havia impedimento de Henrique Dourado Ele soca a grama duas vezes Faz a distribuição para o Pará na direita Tem cruzamento, Rafael sai o mal do gol Toque de cabeça para o Diego Dourado fez 75 jogos, marcou 34 gols com a camisa do Fluminense Aí o chute Chute do Diego parando Julio César, 35 anos, caprichou no cruzamento para o Leandrão A bola passou, quase chegou no Douglas Pedroso Aí o aquecimento dos jogadores do Flamengo Rodinei, Vinícius Vem para cima da marcação Ótima bola, é para o Paquetá Na linha de fundo, o cruzamento Sai jogando mal, Everton Ribeiro Rafael subiu, cabeçada Everton Ribeiro tentou primeiro com o Paquetá Lance para levantar a torcida Rafael defende Everton Ribeiro, o cruzamento Rafael nada, Dourado para fora Autoriza o juiz, Diego, cruzamento Rafael É escanteio para o Flamengo Diego bateu a bola Veio fechando Aumenta, lá vem Flamengo O cruzamento Ever Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Maranhão, bateu para o gol A linha de fundo Travado no momento do cruzamento Flamengo ganha o escanteio Vai sair o Leandrão? René pediu na esquerda Everton Ribeiro no meio Olha o cruzamento O Everton Ribeiro de cabeça para trás Gol É do Flamengo Cadu Fernandes contra Ever cabeceou para trás Pegou no Cadu Fernandes e entrou Gol contra Gol do Flamengo em Cariaci De novo, cruzamento do Diego A bola vem na direção do Everton Ele tenta a cabeçada para o meio O Leandrão não foi Bola tocada pelo Cadu Fernandes A obra do Vinícius mais uma vez Para levantar a galera Com pedaladas Vinícius Dribble Tortou para o meio Ainda ele Vinícius na entrada da grande área Acelerou Agitou Vinícius Júnior do cruzamento Olha o pé preso na grama Torceu bonito, hein? Torceu bem Grande área Consegue o cruzamento para o Vinícius Gol É do Flamengo Everton Ribeiro cruzou Vamos ver se o Vinícius tocou na bola ou não Segundo gol do Flamengo Flamengo 2 Boa Vista 0 Vibra demais Everton Ribeiro O Flamengo se tranquiliza no jogo Faz Estou...